E aí galera, bem-vindo pra vocês mais um react, esse react é do canal aí, Datebeat, saiu recentemente aí, saiu ontem, esse rap, que é o rap O Plano Perfeito, Kaguya, Madara e Obito, beleza? Datebeat Conjunto 07, beleza? A gente vai contar uma coisa dos três aí do plano, né, que eles tiveram aí, que foi do anime Naruto aí, beleza? Então vamos lá, vamos ver, que eu tô curioso pra ver esse rap aí, então vamos lá, play! Kaguya é fodona Jogamento, eles humanos não sabem conviver bem entre si, então formula a solução, o meu plano está aqui, através da força o controle absoluto, tornarei o mundo melhor, um objetivo puro, tudo se inicia em um milênio atrás, ideais justificam bem ou mal buscando paz, Kaguya progenitora dela partiu o plano, de ter o total controle e obter paz aos humanos, Chossada de ver tanto sangue, cansada de ver a guerra, perde a fé na humanidade, mostrará como prospera, um poder divino distinto a controlar, um plano perfeito, Tsukuyomi infinito está em ação, manipulação da grande massa de manobra, mãos a obra para o plano de vez prosperar, vai mostrar como ter paz, através do poder, um plano perfeito em ação, ninguém irá conter, e quem entrar no caminho com certeza será julgado, Massacrado, execrado, do mundo exterminado, mas seu poder disseminado, através de seus filhos, abriu possibilidade de um confronto intervindo, Kaguya sai de controle, se torna besta de cauda, tendo como solução, pelos filhos sendo selada, o plano morre ali, tudo findaria ali, sua vontade reformulada, mostra o que está por vir, Zetissu encarnado no plano, está focado, próximo da geração, está sendo preparado, Madara Uchiha, o poder nele é eminente, hábil a seguir o plano, linhagem proveniente, reencarnação de Hidra tem todo o necessário, passou por dores na guerra, é impossível confrontá-lo, A cobiça por poder, sempre buscando poder, plano perfeito em ação, para o Jyubi reviver, dentro das guerras, um rival que pode parar seus planos, Hashirama seja a reencarnação de Hagoromo, Madara vale do fim, Kiyubi e Hashirama, um combate do destino, que só o tempo proclama, Madara fala em cumprir, o plano é evitado, mas o sucessor trabalha, Katsuki enviado, Kumbi e Tchiha comandando, Kenis manipulados, extrair todas, bichos, plano revitalizado, pelas dores que passou, que era a paz pelo poder, inatingível, Kamui, ninguém mais irá sofrer, o mundo conhecerá, todo o poder do Jyubi, Zetissu manipulou, Kaguya e Saki. Voltando aqui, vamos deixar aqui, ó, deixar aqui, ó, mano, ficou da hora, velho, foi bacana esse tipo de rap que o Date Beats fez, né, o plano perfeito, né, que começou lá da Kaguya, né, que aconteceu o que deu errado, os irmãos desse lado, aí passou, o Zetsu lá que ela soltou, passou pro Madara, aí o Madara não tava conseguindo, foi pro Obito, foi toda essa, essas gerações passando assim, pra completar esse plano perfeito, que foi lá até o final, né, mano, ficou legal, mano, ficou muito bacana, esse tipo de rap que o Date Beats fez, ficou muito louco, velho, gostei mesmo, mas então é isso, eu espero que vocês tenham curtido a minha reação, se você curtiu, deixa seu like aí, beleza, comente aqui embaixo aqui pra eu reagir a outros vídeos, beleza, se inscreve aí no canal se não é inscrito e ativa o sininho pra você receber aí a notificação quando sair um novo vídeo de React, beleza, valeu, falou e até o próximo React, fui!